Operação da Polícia Rodoviária Federal mostra que tem gente abusando da velocidade neste feriadão. O monitoramento eletrônico registrou motoristas dirigindo a quase 170 km por hora. Veja os detalhes na reportagem de Natália Mendonça. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o estado vai até domingo. As infrações registradas só no primeiro dia chamam a atenção. Especialmente em rodovias duplicadas onde os motoristas estão abusando da velocidade. Diferencial para essa operação, aqueles que estão sendo flagrados quando as velocidades ultrapassam a 50% do valor permitido estão sendo lavrados termos circunstanciados de ocorrência, onde ele vai comparecer à autoridade judiciária posteriormente. Mas além disso, o cidadão é autuado em quase 880 reais. Até agora, 21 acidentes já aconteceram. Duas pessoas acabaram morrendo. Em média, os policiais realizam 58 atuações por hora, a maioria por excesso de velocidade. Mais de 1.700 multas foram aplicadas para quem anda acima da velocidade permitida. Na BR-060, entre Goiânia e Rio Verde, a velocidade máxima do trecho é de 110 km por hora. Esses dois motoristas passaram a mais de 160. 14 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Este homem estava numa mobilete e confessou ter ingerido bebida alcoólica. Você bebeu o que? Cachaça? Está no meu botão de barriga. 0,91. É muito graça. Ele veio cabaneando. Ele veio andando a mobilete dele, no meio dos carros, no meio dos carros, no meio dos carros cabaneando. Ele é quase que o aparelho aqui. Ele está tendo um ciclo de motor, né? Totalmente de graça. A principal preocupação da polícia no momento continua sendo ainda o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a não utilização do cinto de segurança por parte daqueles que viajam no banco traseiro. Muita preocupação com o tempo. Mesmo com muita chuva, você ainda observa que a maioria dos acidentes estão acontecendo aí com saída de pista, tombamento e capotamento, o que mostra que o motorista está muito imprudente.